Tô chegando aí agora, viu? Acabei de sair aqui da farmácia. Moço, sua carteira! Nossa! Quanto dinheiro! Daria certinho pra pagar o tratamento da minha mãe. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Os meus remédios acabaram todos. Como que eu vou fazer pra comprar? Mãe, consegui todo o dinheiro do seu tratamento. Como assim, minha filha? Que dinheiro é esse? É que eu encontrei esse dinheiro em frente a uma farmácia. Acho que foi um médico que perdeu. Eu até tentei chamar ele, mas ele não me escutou. Mas vai dar pra comprar todo o seu remédio. Não, minha filha, nós não podemos ficar com aquele dinheiro aí, não. Nós somos pessoas humildes, somos de famílias simples, mas nós não podemos ficar com o que não é nosso, viu? Então vai lá procurar o dono pra você devolver o dinheiro, viu? Mas mãe, o dinheiro que tá aqui dá pra comprar todos os seus remédios. Não, minha filha, isso não é certo, não. Então vai lá procurar o dono, devolver o dinheiro, porque nós somos pessoas honestas, nós não podemos ficar com o que não é nosso. Tá bom, mãe. Eu vou lá na farmácia pra ver se encontro o dono da carteira. É, se bem que aquele dinheiro ia me ajudar muito. Tô com o aluguel atrasado, conto de água, de energia, tudo pra pagar. E agora, pra completar, os meus remédios acabaram. Não sei nem o que eu vou fazer pra poder comprar esses remédios. É, mas eu fiz o certo. Mandar ela devolver aquele dinheiro, porque não é nosso. Então, nós somos pessoas honestas, temos que devolver mesmo. Olha, moço, tem esse aqui, viu? Nossa, esse aqui parece ser bom, hein? Ué, menina mal educada, você não tá vendo que ela tá me atendendo aí, não? Ó, depois dessa eu vou até embora. Você está vendo o que você fez? O cliente foi embora por sua culpa. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Olha, moço, é que eu achei essa carteira lá fora. Aí a minha mãe mandou eu vir devolver. Nossa, Siritelane, essa carteira é minha mesmo. Ela achou e... E olha só, ela não pegou nada. Todo meu dinheiro tá aqui. Garotinha, você é muito honesta, viu? Olha, moço, eu até pensei em não devolver, porque a minha mãe tá muito doente e ia dar certinho pra fazer o tratamento dela. Mas a minha mãe falou que o senhor quer devolver pra você. Olha, garotinha, a sua atitude foi muito linda. E isso, graças a sua mãe, né? Eu queria conhecer ela, tem como? É sério? É sério, podemos ir lá? Sim, vamos lá. Mamãe, mamãe, eu trouxe um médico pra examinar. Nossa, é sério? Nossa, muito obrigada, doutor, por ter vindo até aqui na minha casa. A senhora não tem que me agradecer. Eu que estou aqui, agradecido pela educação que você deu pra sua filha. Hoje, ela me mostrou o quanto ela é honesta. E isso só foi possível porque você deu uma boa educação pra ela. Ela encontrou a minha carteira, tava cheia de dinheiro. Ela me devolveu e não pegou nada. E ela me falou que foi por causa da senhora. E é por isso que eu estou aqui, como forma de agradecimento. A senhora me permite examiná-la? Pode sim, doutor, com certeza. Com licença. E fala pra mim, a senhora está usando todos os remédios aí? Estou, viu, doutor? Todos esses remédios aqui, ó. E agora acabou. Nossa, e pelo visto, né? Todos já acabaram. Mas fala pra mim, quais são os sintomas que a senhora está sentindo? Eu estou sentindo uma forte dor no peito, sabe? Sinto de barco da costela, muita febre. Febre também? Faz assim, coloca isso aqui pra mim, por favor. Deixa eu aproveitar e medir o pulso aqui da senhora. E a senhora está sentindo algum outro sintoma? Dor de cabeça, por exemplo? Sim, dor de cabeça todos os dias. Todos os dias? Olha, me empresta aqui, deixa eu ver como que está. Olha só, a sua febre está altíssima, tá? Tem que dar um jeito de baixar isso aí. E pelos sintomas que a senhora me falou, aparenta ser pneumonia. É sério, doutor? Pneumonia? E isso é grave? Olha, tem que tratar pra não ser o pior, entendeu? Mas pelo que parece, a senhora não tem condição de estar continuando o tratamento, não tem condição de estar comprando esses remédios. Pelo fato da sua filha ter sido muito honesta comigo, vou fazer o seguinte. Eu vou bancar todo o tratamento pra você, todo o remédio, tá bom? E todo o auxílio que você precisar no posto de saúde, eu vou instalar pra resolver pra você. Isso porque você ensinou a sua filha muito bem. A sua filha é tão nova e já tem um ótimo caráter. Ela é uma menina muito educada e ela sabe o que é honestidade. E por esse motivo, eu vou estar ajudando você e a sua filha. Nossa, doutor, muito obrigada, viu? Eu não sei nem como agradecer. Eu não sei como que eu ia fazer pra comprar esses remédios, porque eu tô numa situação bem difícil, sabe? Mas muito obrigada mesmo. E a minha filha, eu sempre ensinei ela a fazer o certo, sempre ensinei ela a ser uma pessoa honesta. Entendi. E a senhora não tem nenhum trabalho fixo? Então, doutor, eu trabalhava, sabe? Mas depois que eu fiquei doente, eu não consegui mais trabalhar por conta das dores. Eu sinto muitas dores fortes. Entendi. Mas pode ficar tranquila que eu estou aqui pra te ajudar. Eu faço questão de pagar todo o tratamento. Sério? Muito obrigada, doutor. Oi, dona Keila. Bom dia. Bom dia, Nicole. E pelo que parece, a senhora já está bem melhor, né? Já está antecaminhando. Sim, doutor, eu já estou bem melhor. Graças ao senhor que me ajudou ao tratamento. E agora eu estou indo levar minha filha pra escola. Dona Keila, eu fico muito feliz que o tratamento deu certo. E olha, eu quero te ajudar mais uma vez. Lembra que alguns dias atrás você me falou que tinha sonho de costurar, de ter sua própria máquina, mas ainda não tem essa condição? Eu estou aqui pra te ajudar mais uma vez. Olha só, eu quero te dar esse valor, eu separo ele pensando em você. Você vai pegar esse dinheiro e você pode comprar a sua máquina de costura e quem sabe começar o seu próprio negócio. Eu peço que, por favor, você aceite. Nossa, doutor, eu não sei nem como agradecer. Muito obrigada por tudo que você está fazendo por mim. E pode ter certeza que eu vou sim comprar uma máquina e um dia eu vou retribuir também tudo o que o senhor fez por mim. Dona Keila, vocês não têm que me retribuir nada. Apenas um abraço já é suficiente. A honestidade vale ouro. O que você acha da minha atitude? Eu fiz certo em ajudar essa família? Deixe aqui o seu comentário. Só um minutinho que eu estou chegando aí agora, tá? Beleza. Calma aí. Moço, moço. O que foi, garotinho? Moço, você perdeu dinheiro. Eu perdi dinheiro? Sim, mas você deixou cair lá atrás. Nossa, garotinho. E esse dinheiro é meu mesmo? E você não pegou nada? Parabéns, você é muito honesto. É muito difícil encontrar pessoas honestas hoje em dia. E por esse motivo, eu vou te recompensar. Toma 100 reais pra você. Não precisa, moço. Aceita, por favor. Você foi muito honesto. Não, moço. Não precisa, não. Eu só fiz o certo. Por favor, aceita. É pra te ajudar. Não precisa, moço. Muito obrigado. Tudo bem. Se você não quer, é escolha sua. Mas eu preciso ir embora, tá bom? Tchau. Tchau, moço. Oi, mamãe. Cheguei. Oi, meu amor. Que bom que você chegou. A mamãe já tava com saudade. E aí, como que foi lá hoje? Eu só consegui essa garrafa, dá pra vender e comprar alguma coisa pra nós comer. Mas você não conseguiu nada assim pra comer, filho? Não. Nossa, filho, mas vai dar certo, viu? Mas o que mais que aconteceu? Aconteceu mais alguma coisa importante? Então, mamãe. Eu tava lá na praça e o homem deixou um dinheiro cair. Eu fui lá e devolvi ele igualzinho a senhora falou. Muito bem, viu, filho? Isso mesmo. A gente é de família humilde, mas a gente tem que devolver porque não é nosso. E a mamãe tá muito orgulhosa de você. Parabéns, viu, filho? Agora vai lá, dá uma descansadinha, vai. Oi, Elane. Tudo bem? Oi, Kev. Demorou? Demorei, mas tá aqui o seu dinheiro, ó. Ah, muito obrigada. Você não vai acreditar. Eu perdi toda essa quantia e um garotinho encontrou, me devolveu e não pegou nada. Você acredita? Sério isso? É sério. Difícil encontrar pessoas honestas assim hoje em dia, viu? É verdade. Com certeza é um menininho rico, né? Rico? Rico nada. Eu segui ele. Você acredita que ele passa dificuldade, que é a mãe doente e acha que passa a ter fome? Mas eu pensei em uma coisa. Eu acho que eu vou no mercado, vou fazer uma compra, vou levar algumas coisas lá pra eles comer. Nossa, estou surpreendida. Eu acho que você vai fazer o certo também, hein? Tá bom. Vai lá ajudar ele. Deixa eu ir lá, então. Tchau, tchau. Mãe, eu tô com muita fome. Ô, meu amor, você tá com fome, né? Também já tá na hora do almoço. Mas olha só, a vizinha passou aqui de manhã e deixou essa bolacha aqui, ó. Vai comendo aí por enquanto, filho. Não vai encher sua barriga não, mas mais tarde a mamãe vê o que faz, providencia alguma coisa pra gente comer, tá bom? Licença. Mãe, é o moço que perdeu o dinheiro na rua. Moço, mas o que você tá fazendo aqui? Meu filho disse que devolveu o dinheiro. Então, ele me devolveu sim. E é justamente por esse motivo que eu estou aqui na casa de vocês. Olha só, eu passei ele no mercado e eu trouxe aqui, ó, um pacote de bolacha, trouxe também um feijão e algumas outras coisas pra vocês se alimentarem. E eu estou fazendo isso porque o seu filho, ele é muito honesto. Ele achou o meu dinheiro no chão, não pegou nada e se recusou em aceitar uma quantia que eu entreguei pra ele. E é muito difícil encontrar pessoas honestas desse tipo. É por esse motivo que eu estou aqui, como forma de agradecimento. Sim, moço, o meu filho me contou mesmo que ele tinha achado um dinheiro, que ele foi e te devolveu. Sabe, moço, a gente é de família muito pobre, família muito humilde, mas eu sempre ensino meu filho a ter caráter, a devolver o que não lhe pertence, sabe? E estou muito feliz que você trouxe todas essas coisas aqui pra gente. Moça, não tenho o que agradecer. Isso é o mínimo que eu poderia fazer pela atitude do seu filho. E eu queria saber mais uma coisa. O seu filho, ele estuda? Não, moço, ele não estuda. A escola é muito longe. Como você pode ver, eu sou uma pessoa muito doente, ainda tenho um filho pequeno. Não consigo levar ele pra escola, fica muito difícil. É o sonho dele, sabe, ir pra escola, mas infelizmente não dá. Moça, o seu filho é um garoto muito esperto. E eu acho que não é correto ele não estudar. Sendo assim, eu notei que existe uma escola particular aqui perto. E eu fico responsável por pagar todo o estudo, todo o material necessário que o seu filho vai precisar. Tanto é que eu comprei também essa mochila no mercado e o seu filho começa amanhã mesmo. Toma aqui essa mochila. Olha, mãe, que mochila bonita. O estudo é muito importante. Toda criança tem que estudar. E por esse motivo eu quero ajudar o seu filho e eu quero ajudar você também. Tudo que você precisar, podem contar comigo. Nossa, moço, muito obrigada, viu? A gente tava sem nada pra comer e você chegou com todas essas coisas. Nossa, eu tô muito feliz. E ainda mais, tá realizando o meu sonho de meu filho estudar, o sonho dele. Muito obrigada, viu, moço? Olha, eu já falei que você não precisa agradecer. Eu estou fazendo isso pela belíssima estude do seu filho. Ele é um garotinho muito honesto. E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço? E aí, o senhor pode me dar um abraço?